O que é o Tode? Novas forças, vigor, energia e rapidez mental Tode é gostoso porque fica econômico Tode é gostoso porque fica econômico Vou tomar, vou tomar gostoso que está Vou tomar, vou tomar gostoso que está Tode é gostoso Tode fortifica Tode é econômico Tode é único Tode não tem nem pode ter similares Tode, qualidade, qualidade, qualidade comprovada